Ei camarada, aqui é o CD da Agência de Viagens, Praia e Turismo, mixado e produzido pelo DJ que o povo aprovou. DJ Ed Elson Batidão. Chega pra curtir, chega pra dançar, Com o Mini Rupi a nave virindo para a. Aonde ela chega essa nave da Uxô, É o Mini Rupi, o seu kick conquistou, O melhor som, automotivo do Pará, Dorando o seu coração, fazendo você dançar. Aonde ela chega essa nave da Uxô, É o Mini Rupi, o seu kick conquistou, O melhor som, automotivo do Pará, Dorando o seu coração, fazendo você dançar. Mini Rupi, Ana Vemiri, DJ Arnaldo nos filmando, toca a todas pra você se divertir Vamos ajudar o som, som, você vai se apaixonar 1, 2, 3, 1, 2, 3, X, 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 X Enquanto a gente ajustava, a galera mandava ver Pensando tecnobrega, não queriam nem saber Quando toca tecno, a galera não quer parar É a onda do momento que chegou para ficar Enquanto a gente ajustava, a galera mandava ver Pensando tecnobrega, não queriam nem saber Quando toca tecno, a galera não quer parar É a onda do momento que chegou para ficar Enquanto a gente ajustava, a galera dançava Era a tecno que rolava, ninguém sozinho ficava Quanto a gente já gostava, a galera dançava Era até aquilo que rolava, ninguém sozinho ficava Dança, 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 doi Dança, 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 dança Agência de Viagens, rail e turismo, passa sua cotação sem compromisso Eu quero é sair quando a noite cair, daquele rolê básico me divertir Porque eu sou o sentimento guardado no coração, vivo a flor da pele, sua pura paixão O grito que emana numa noite de luar, que o Brasil conhece a essência do Pará Eu quero é sair quando a noite cair, daquele rolê básico me divertir Eu sou aquela voz que não quer calar, quando chegam os tormentos a quem faz incentivar A parte mais simples da canção, rabisco os estrofes, acorda o refrão Eu sou o Tupinambá, tremendão Tupinambá, de Getoninho é o cara que me faz incendiar Os embalos da night de Belém do Pará Eu sou o Tupinambá, tremendão Tupinambá, de Getoninho é o cara que me faz incendiar Os embalos da night de Belém do Pará Eu quero é sair quando a noite cair, daquele rolê básico me divertir Eu sou o sentimento guardado no coração, vivo a flor da pele, sua pura paixão O grito que emana numa noite de luar, que o Brasil conhece a essência do Pará Eu quero é sair quando a noite cair, daquele rolê básico me divertir Eu sou aquela voz que me chamar, todos todos os que me chamam O diferencial em produções DJ Edielson Batidão O DJ produtor oficial do CD Prime Turismo Prime Turismo Vem dançar, curte e se apaixonar Com o turbinado do Pará Ele quem vai te conquistar Eu sei, falou Com DJs, Edilson e Renatinho Fazendo a galera dançar Com o turbinado do Pará Eu sei, falou É o som que bate forte Ele veio pra ficar O turbinado é o Zimbalo Esse som é do Tauá Baramba É a show DJ Edielson E os DJs Cleo e David Prime Turismo, a melhor agência de viagens de Macapá. Novo Vanguard, é um som diferente, pode crer, a galera pediu e ele chegou pra você, fazendo seu coração estremecer. Amor, vem, eu te convido pra dançar, e sei que você vai se apaixonar, pelo novo termo em tudo do Pará. Novo Vanguard, é um som diferente, pode crer, a galera pediu e ele chegou pra você, fazendo seu coração estremecer. É um som de tradição, foi você que consagrou, treme o seu coração, em toda festa dá um show. É um som de tradição, foi você que consagrou, treme o seu coração, em toda festa dá um show. Não tem pra ninguém, vamos dançar, e quer trinião para Belém de Belém, pra todo Pará, detona DJ Mácio. Faz as miquizagens, o Eduardo é a onda, é o show das aparelhagens, não tem pra ninguém. Vamos dançar, e quer trinião para Belém de Belém, pra todo Pará, detona DJ Mácio. Faz as miquizagens, o Eduardo é a onda, é o show das aparelhagens. Juro de mais uma produção do Super DJ, Emias Maluco. Maluco. Amor. DJ Anderson Quero pra sempre te amar e te fazer enlouquecer Te dar todo prazer, já te tirei para dançar Contigo eu quero estar, o da pessoa que vai tocar Um digidom, digidom, conquistou teu coração Essa é a nova sensação DJ Anderson e Cabinho fazendo você mexer No da pessoa que eu vou te ver O puta som que vai tocar, pra fazer você dançar DJ Anderson e Cabinho, dá pro sonho, vou curtir É a nova sensação e conquistou seu coração DJ Anderson e Cabinho, dá pro sonho, vou curtir O puta som que vai tocar, pra fazer você dançar DJ Anderson e Cabinho, dá pro sonho, vou curtir É a nova sensação e conquistou seu coração DJ Anderson e Cabinho, dá pro sonho, vou curtir Você está curtindo o CD Prime Turismo, volume 3 Produzido por ele, DJ Edielson Batidão Fazendo diferente pra você que merece o melhor Se liga, que agora é CD, volume 3 A galera curtiu, gostou e aprovou Nos 20 anos da Odisseia, Muzista deu um show Agora há 21 anos de sucesso no Pará A estrela chegou, chegou para brilhar Ele é de Santa Bárbara e o povo aplaudiu Nos estade de Irã, do Pará, para o Brasil O show vai começar, a estrela vai brilhar 21 anos de sucesso, do Odisseia, Muzista 21 anos de sucesso, brilhando no Pará DJ Andi, DJ Anderson, tocando sem parar A estrela brilhou, e o povo aprovou Nos estade, consagrado, esse som é um show DJ Irã O consagrado do Pará Sem cópias Mandar técnico e riria A galera curtiu, gostou e aprovou Super pop som, mexeu com a multidão DJ Alisson, Juninho, bate forte o coração Hoje só quero você, no super pop som Com muita curtição No cenário eletrônico e muita emoção Super pop som, sinto o peso do som No cenário eletrônico, você que é o show DJ Alisson, Juninho, quase você mexer A qualidade é novidade, super pop pra você Super pop som, sinto o peso do som DJ Alisson, Juninho, toca no seu coração Super pop som, sinto o peso do som DJ Alisson, Juninho, toca no seu coração No cenário eletrônico, você vai se amarrar No cenário eletrônico, você vai se amarrar Banda Tecnoizia, a nova sensação do Pará Banda Tecnoizia Prime Turismo, dando asas aos seus sonhos Prime Turismo, dando asas aos seus sonhos Eu já tô sentindo, tá chegando a hora Um novo combate, tá pra começar Um índio pequeno, prepara tua flecha Grande guerreiro, vai se transformar A tribo infesta, invadir a floresta De cara pintada com flecha e coca Todos apostos aguardam seu líder Que volta sonoro, vai nos comandar Cacique dá grito de que é recuar Esse cacique é fantástico, a galera consagrou Essa tribo tá chegando do Pará, do Pinambata Aqui no show Esse cacique é fantástico, a galera consagrou Vem lá do Pará, do Pinambata É que no show É que no show Agora o guerreiro já está no comando Ele é imponente com o seu tocar Sua força é tão grande que até a terra Você está dançando e curtindo As batidas contagiantes Vem lá do Pará, do Pinambata Como nessa, vamos lá A festa começou e não tem hora pra acabar D.J. Fesco tocando, fazendo você dançar O Barneário, o Benizeu Não tem comparação É o ponte da galera que anima o bombão O Barneário, o Benizeu Todo mundo vai pra lá D.J. Fesco comanda Fazendo você balançar O Barneário, o Benizeu Todo mundo vai pra lá D.J. Fesco comanda Fazendo você balançar C.D. Braime Turismo Volume 3 Vamos discutir a noite inteira Muitos balanços Vou rolar, pegar a gatinha no salão Que o Novo vai tocar com o sindicato da 10x Do Nova Dimensão Essa rapesa é consagrada Ele exagida o de montão De montão Exagida o de montão No Nova Dimensão Tem desporto pra quebrar Sindicato da 10x Que acabou de chegar Essa rapesa é de responsa Que agita a noite inteira Sindicato da 10x Vou curtir a noite inteira Distante da 10x D.J. Fesco comanda C.D.J. Fesco comanda Do Nova Dimensão E aí, só podia ser esse bom filho DJ Edielson, batidão Praime e turismo Minha forma de dançar, meu jeito de ser feliz Muito amor no coração, é tudo que eu sempre quis Seu carisma com a galera faz queimar o coração É o DJ Adinaldo comandando a tração Comandando a tração DJ Adinaldo tocando pra você É o DJ Adinaldo fazendo você mexer DJ Adinaldo faz você se balançar Comandando a tração, pitbull do Pará É o DJ Adinaldo que conquista coração É o número um que contagia a multidão É o DJ Adinaldo que conquista a multidão Pra você que está me ouvindo, escute o que eu vou falar Adinaldo é o DJ que contagia o Pará Seja na aparelhagem, na rádio ou na gravação No palco ele detona na sua apresentação Seja na aparelhagem, na rádio ou na gravação No palco ele detona na sua apresentação Seja na aparelhagem, na rádio ou na gravação No palco ele detona na sua apresentação Essa é... Essa é do DJ Adinaldo DJ Adinaldo Ou... Tomador do pitbull E vai Tuve pesado! Muita! Seja na vaso! Vim pro meio do salão, vim dançar com emoção Com a galera tabajara, mora no meu coração Vim pro meio do salão, vim dançar com emoção Com a galera tabajara, mora no meu coração Com a galera tabajara, todo mundo vai dançar A galera sangue bom, que conquistou o cara No ritmo da dança, todo mundo vai dançar Galera da tabajara, que já vai arrepiar Já chegou o Anselmo, o Criador, Luciano, o Daarte Tato e o Leno, os caçulas vão chegando de mansinho Samara, Flávio e William, bem devagarinho Silva e sua filha, Eduarda, Vinho e Ronei Castor e Edgar, que já vão arrepiar Vim no ritmo da dança, vem pro meio do salão Galera da tabajara, que é pura emoção Vim no ritmo da dança, vem pro meio do salão Galera da tabajara, que é pura emoção E no promilso, DJ Neri, DJ Rômulo Junho, enfermeiro, passe pra agitar E o príncipe, a detonar E pra finalizar, a galera sempre bom Pelo, tá espaçonado e curtindo o meio do salão Vim no ritmo da dança, vem pro meio do salão Galera da tabajara, que é pura emoção Vim no ritmo da dança, vem pro meio do salão Galera da tabajara, que é pura emoção DJ Betinho, DJ Betinho Orgulhosamente, Isabelense Agência de Viagens Prime Turismo Rua Claudomiro de Moraes Número mil cento e quarenta e nove Em frente ao superfácil Novo Buritizal Claudomiro de Moraes No Novo Buritizal Em frente ao superfácil Superpop É um sucesso Que chegou para ficar É o superpop O aguejo e fogo a detonar DJ Kélis e Juninho Dando um show de som No gol do águia A novidade que nos conquistou Superpop, pop que agita Tocando seu coração Está de volta O aguejo Um verdadeiro show de som Superpop, pop que agita Tocando seu coração Sempre em momento Na frente Superpop É só emoção Tocando as melhores balas Tocando as melhores balas Para a galera dançar Ele fez o Ninho a comandar O aguejo e fogo é só porque são Superpop é emoção Tocando as melhores balas Para a galera dançar A novidade está no ar Junto com a banda Quarenta graus O aguejo e fogo Batista e brilha Banda Quarenta graus Quarenta graus A banda mais quente do Pará É um sucesso Que chegou para ficar É um superpop O aguejo e fogo A detonar DJ, Elson e Juninho Dando show de som Do voo do H A novidade que nos... Xerate, xerate, xerate Xerate, xerate Xerate, xerate Xerate, xerate Xerate, xerate Agora eu vou curtir A estação na vida do som Pra sentir muita emoção E ouvir-te aqui no show DJ em Gilmar O poderoso do Pará Faz a nave decolar Um dia eu consigo Encontrar a saída Pra esse sentimento Que bate em minha vida Que até me desespero É solidão, domina Tenho vontade de gritar Preciso ir pra algum lugar Agora eu vou curtir A estação na vida do som Pra sentir muita emoção E ouvir-te aqui no show DJ em Gilmar O poderoso do Pará Faz a nave decolar Me bate uma revolta Tudo é monotonia No peito uma tristeza A vida é tão vazia E um som que bate forte E faz ter alegria Que vontade de gritar Preciso ir pra algum lugar Xerate, xerate Xerate, xerate Xerate, xerate Xerate, xerate Xerate, xerate Pede vinte de Irã Que comande todo mundo Tá feio Pra você que exigem Ou melhor Aqui está CD Prime Turismo Volume 3 Por onde você passa Tem alguém ouvindo A galera vai Vai curtir e dançar Na festa da Oceg Chegou pra detonar É o DJ Irã Ele bota pra quebrar Mixando na batida E todo mundo quer lançar Vinte anos de sucesso Fazendo você dançar Muzista é o consagrado Esse sonho é de arrasar Quando ele toca A galera pede viz Muzista é a alegria Fazendo você feliz Vinte anos de sucesso Fazendo você dançar Muzista é o consagrado Melhor som do Pará Quando ele toca A galera pede viz DJ Irã Que comande todo mundo Tá feliz Essa é mais uma Do DJ Irã Uhuhuhu O consagrado DJ Irã Take, 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 take this out Lip, 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 lip with adrenaline Muzista, tar, tar, tar Lip with adrenaline Muzista, tar, tar, tar A odisea do sol Muzista, tar, 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 볼 E, de Elson, batidão Se te caia do medo, se te pararam os pelos Como eu quero ser, eu sei, eu quero eu Não quero falar de corações Que bebe mais amor, esta noite eu não lhe sei Eu sei, eu quero eu Vente esta língua de tu boca Vente a terra da roupa Que lo brilho em boca a pouco Eu sei, eu quero eu Se te caia do medo, se te caia do medo Se te caia do medo, se te caia do medo A consagração dos últimos tempos Se te caia do medo, se te caia do medo, se te pararam os pelos Como eu quero ser, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, eu quero eu Não quero falar de corações Que bebe mais amor, esta noite eu não lhe quero E aí camarada Aqui é Edielson Marinão Fazendo você relembrar Aqui no CD Prime Turismo Ele é o incomparável do Pará Meteoro, meteoro Se seis junho vai detonar Meteoro, meteoro Com a noite luarada, hoje eu vou te encontrar Ao som do meteoro, só quero te amar Ele nos contagia, com as melhores do Pará É um som de qualidade, que agora vai tocar Vai tocar, vai tocar A balaniza Esse é o CD por Lume 3 3, 2, 3 3, 2, 3 3, 2, 3, 2, 1, Eu não lembro, eu não sei, eu vou puder some in the light, come on run, please And I feel this If she said you wonder, if she said to me She said you love and give it to her, please If she said you wonder, if she said to me Don't you keep away and give it to her Eleweitig é o sombatidão Faz o tesouro tropical O comando estelar, a sensação de Macapá Tino Castelo e Luiz Carlos é quem botam pra quebrar Todo mundo se agita, a nave já vai decolar O copiado, o superável tropical de Macapá Vem curtir a emoção, vem fazendo cateado No embalo, no encanto, nesse rebolado O som que bate forte no estado do Amapá O copiado, o superável tropical de Macapá Tino Castelo é quem agita e quem bota pra quebrar Nos carros são as balas, faz a galera dançar O comando estelar que conquistou o Brasil O som que bate forte como você nunca viu Faz o tesouro tropical Faz o tesouro tropical Banda Califo Show Tocando o fundo da sua emoção Faz o tesouro tropical Faz o tesouro tropical Faz o tesouro tropical Faz o tesouro tropical DJ Moisés Mais um remir DJ Moisés Incomparável CD Prime Turismo Vol. 3 If you love hip hop, make noise If you love hip hop, make noise Oh! Dia de Matéia O Tecnoman Estremece meu DJ Edielson Batidão Hello my friend, DJ DJ O show não pode parar Vamos reajustar o som Vamos conferir O seu computer tá atualizado Com seu programa instalado MP3, mãozinha e teclado Você já tá? Como é que tá? Como é que tá seu HD? PC DJ é muito prazer Essa batida é pra você É isso do best Pode escrever, se liga no Tribble A qualidade é SP E os médicos É PES H-PES E BAT UBAS É UBAS UBAS É uma porrada W-B-U O que a galera mais gosta é de dançar um tecno Não importa se é paquera Ou se é um grande amor O T-K comanda a festa Faz um bombom delirar Isso é tecno Obrega, catiquero, vai tocar O que a galera mais gosta é de dançar um tecno Não importa se é paquera Ou se é um grande amor O T-K comanda a festa Faz um bombom delirar Isso é tecno Obrega, catiquero, vai tocar Hummm Recide, deixa eu me agitar Esse povo não sabe dançar Não importa dia ou lugar Eu quero é curtir, dançar e namorar Recide, deixa eu me agitar Esse povo não sabe dançar Não importa dia ou lugar Eu quero é curtir, dançar e namorar Dança, dança, dança e vai Dança, dança e vai Vamos dar um giro no salão Dança, dança e vai Dança, dança e vai Dança, mas não largue a minha mão Dança, dança, dança e vai, dança e dança e vem, vamos dar um giro no salão Dança, dança e vai, dança e dança e vem, eu quero conquistar seu coração, é com você que tem Manda, cá te quero